Boa tarde senhoras e senhores, dando início à entrega de moção, essa cadeia do doutor Ulisses Guimarães sente-se honrado em apresentar a sua homenagem. Estamos a jornalista Vinícius Lousada, assessor de imprensa dessa cadeia, espero que proceda a leitura de moção de aplauso, Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, ABDA. A Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, ABDA, tem como sede a cidade de Bauru e atua com crianças e adolescentes nas piscinas e pistas de atletismo desde 2010, atualmente com aproximadamente 3 mil atletas. Afiliada à Federação Aquática Paulista, à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a Federação Paulista de Atletismo e à Confederação Brasileira de Atletismo, a ABDA nasceu com o intuito de inclusão social, proporcionando a essas crianças novas oportunidades com novas perspectivas. Embasada em valores como humildade, fé e persistência, a Associação tem como missão formar atletas de alto rendimento nas modalidades de natação, polo aquático e atletismo, e transformar a cidade de Bauru numa referência nacional nessas modalidades. A visão é preparar crianças para o futuro para que se tornem grandes atletas, além de tornar a cidade de Bauru um centro de excelência na formação de atletas de alto rendimento. No início de junho de 2017, a ABDA teve resultados notáveis no Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno de Natação. Leonardo Suzuki conquistou a medalha de ouro nos 50 metros costa. Felipe Messias levou a prata nos 50 metros livre e bronze nos 100 metros livre. Pedro Vieira conquistou a medalha de bronze nos 50 metros e 100 metros costas. Tiago Mariano garantiu dois bronzes nas provas de 200 metros livre e 800 metros livre. E Delier Fernandes foi bronze nos 50 metros e 100 metros costas. No total, a equipe levou uma medalha de ouro, uma de prata e sete de bronze, ocupando o sexto lugar entre 44 participantes. Também em julho, a ABDA participou do Festival Internacional Aba-Uaba, na Itália, onde se classificou entre as três melhores equipes do mundo na somatória dos resultados obtidos pelo time sub-9 e sub-11 na modalidade polo aquático. As duas equipes disputaram a Série Ouro do Campeonato, em que apenas 32 equipes se classificaram de um total de 123 times de 12 países. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplauso à Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, a ABDA, pelos excelentes resultados e por todo o trabalho que desenvolve em Bauru. Sala Benedito Moreira Pinto, em 10 de julho de 2017, vereador Manoel Afonso Lozila. Os pais que se encontram, se quiserem adentrar ao plenário, também estão à disposição. Neste momento, tenho a satisfação de convidar o novo vereador Manoel Lozila, autor da moção, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal da BDA, aos meninos. Para nós é uma honra muito grande estar aqui reconhecendo na BDA todo o esforço investido em nossa cidade para que pudesse trazer a essas crianças, a nossa cidade, sonhos. E quando eu vejo esses meninos, a nossa esperança está em vocês. A nossa esperança por um mundo melhor, por um país melhor, por tudo aquilo que ainda há de vir que nós queremos o melhor para nossas famílias, está depositado na esperança que temos em vocês. Então, hoje, nós só fazemos aqui é reconhecer vocês, atletas, pelo desempenho que têm tido em todos os campeonatos que têm disputado, porque nós sabemos que vocês têm dado o melhor de si para levar o nome de Bauru mundo afora, como recentemente estiveram fora do Brasil, representando a cidade de Bauru. E que vocês, dirigentes e treinadores dessa associação, possam continuar pregando sonhos a essas crianças. Sonhos os mais benéficos e positivos possíveis que vêm, obviamente, através do esporte. Então, para nós é uma honra muito grande. E nós não sabemos o que seria do esporte bauruense, não fosse hoje a BDA, que nós sabemos hoje movimenta quase 4 mil crianças dentro de Bauru nesse projeto. É uma pena que hoje está restrito apenas a duas modalidades, mas nós gostaríamos muito que pudesse ampliar essas modalidades, colocando xadrez, sei lá, enfim, N modalidades dentro desse projeto, que nós sabemos é vencedor. Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado ao Zopone, grande apoiador desse projeto, e que vocês continuem, meninos, trilhando o caminho do sucesso, do bem, estudando, porque nós temos a certeza que, através de ações como essa, através de esforço como o de vocês, nós não temos dúvida nenhuma que teremos lá na frente. Se não grandes desportistas, um grande homem. Parabéns mais uma vez. Solicitamos ao novo vereador Mané Lozila, que procede a entrega de moção de aplausos à Associação Bauruense de Esportes Aquáticos, a BDA. Obrigado. Convidamos, nesse momento, o senhor Bruno Gomes, coordenador, a fim de que faça uso da palavra. Boa tarde a todos. Gostaria, em nome da BDA, de agradecer ao apoio, à homenagem que vocês estão fazendo para nós agora, às nossas crianças, ao esporte bauruense. Gostaria de agradecer, em especial, ao vereador Mané Lozila, pela oportunidade. Agradecer bastante ao nosso presidente, Cláudio Zopone, que não pôde estar aqui agora, mas sem ele nada disso seria possível. E é isso. O professor Felipe vai falar um pouco mais sobre o campeonato que a gente participou. Vou dar uma palavrinha agora, Felipe. Boa tarde a todos. Agradeço a todos os vereadores, a toda a Câmara, a todos os pais que estão acompanhando. Essas crianças são já vencedores desde antes de começar nesse projeto. E esse projeto incentivou a eles, deu essa oportunidade, assim como deu para mim, quando eu era menor também. E é uma satisfação estar aqui. Eles são muito vencedores. E agradeço a cidade de Bauru por estar apoiando também eles e dando essa homenagem para eles. Eles merecem toda essa homenagem. A gente agradece, em nome da BDA, que tem esse projeto incrível, que eu não tenho como descrever esse projeto. E eu agradeço muito ao Claudio Zoponi e, realmente, de novo, a todos os vereadores. Obrigado. Agradecemos a prender todos. Amo por encerrado a vida e a entrega de moção. Obrigado.